Agora que a minha tela vira Ai que dengue Joga mesmo Joga mesmo Joga no bass Fuma no maconha que tem gol de limão Pretinha ta fazendo flexão Ela joga Ela joga Ela joga por moleque abençoado Menos centros Vou falar alto Eu assumo que cometo os pecados A mãe tem meu desem... Deu teu no meio Estão tirando mais Deu 2 Fazer só um basic E a mão caida Estimando mais Hisi dia Deu 用 Ele nem vi Ele nem vê Trago no estúdio Pega animal Então toma Rubi Então toma vilão e a carteira cheia Entendei? O meu bolso tá cheio O ego tá cheio O ego tá cheio Eu não vou te dar mole Eu não posso dar mole Você quer os amigos Manda mole porque a fé assurta comigo